Senhor, meu Deus, meu Pai, ser amado neste momento, Pai, eu quero te agradecer, ser amado pelo momento que nós estamos aqui, agradecendo o Seu nome, ser amado dizendo que o Sol, Senhor, é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Pai, que quer dizer, Santo, eu quero te agradecer por ter nos trago até aqui, ser amado de segurança. Pai, amado, eu quero te agradecer, ser amado pelo meu dia que começou, Pai, pelo meu levantar, pelo meu respirar, pelo meu viver. Pai, querido Santo, eu quero agradecer, ser amado, pela saúde da minha família. Pai, querido Santo, eu quero te agradecer por todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem nos concedido, Pai, mesmo que nós não sejamos merecedores. Pai, querido Santo, todos os momentos, Pai, em que nós, ser amado, nos movimentamos, ser amado, que nós pensamos, que o nosso coração pulsa, Pai. É somente pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua permissão. Pai, eu quero te agradecer por ser grandioso e compassivo com a nossa vida, Pai, porque mesmo a gente pecando, ser amado, o Senhor nos ama, o Senhor nos redima, o Senhor nos lava, ser amado, que nos confusa a um caminho que leva a salvação. Pai, querido Santo, eu quero te pedir, Pai, vai te encontrar aqueles que estão vindo para a Tua casa agora, ser amado, aqueles que estão no meio do caminho, no meio do trânsito, na chuva. Pai, querido Santo, guia-se em segurança, aperta os Teus filhos, ser amado, põe os Teus anjos ao redor deles. Pai, querido Santo, e pra ser amado, um, ser amado para a Sua casa, ser amado para Te adorar. Pai, querido Santo, eu quero levar o Senhor amado o Seu nome agora e a adoração, Pai, vai te pedir, Pai. Ser amado a Códia, ser amado as famílias que têm perdido tudo. Pai, querido Santo, vai ao encontro do Socorro, ser amado dessas pessoas, Pai. Pessoa, ser amado enquanto estavam adorando o Seu nome, ser amado, enquanto estavam em companhia com a família, ser amado durante uma tempestade repentina, ser amado. Perderam casa, perderam casa, perderam até familiares. Pai, querido Santo, eu quero te pedir, ser amado, conforme, ser amado, o coração daqueles que perderam antes, que eles enxurradas, Pai, querido Santo, vai de dentro, ser amado, e amado do teu coração, ser amado. Deu não teu válsamo sobre as feridas, Pai. Ser amado, eu quero te pedir, ser amado, venha ao encontro dos filhos, ser amado, que eles estão aqui na sua casa, que eles estão por chegar, Pai. Ser amado, que hoje, ser amado, a palavra que vieram aos nossos corações, ser amado, seja uma palavra fervorosa, ser amado, que nos faça arder, ser amado, seja uma palavra, ser amado, que nos faça, ser amado, repensar, ser amado, o nosso próprio reino, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, que em todo momento, ser amado, que nós estivermos aqui dentro, ser amado, não seja a nossa cara, mas que seja o teu Espírito nos conduzindo, Pai. Que toda palavra preferida dentro dessa casa, ser amado, seja para declarar a vitória do teu povo, Pai, e para engrandecer o seu nome, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, que todos os louvores que sejam entoados, Pai, que em você, ser amado, o que é na briga, ser amado, que acessa, ser amado, mais profundo do coração, Pai, querido Santo, para abrir, ser amado, espaço para o teu Espírito, Pai, ser amado, em nome de Jesus, aquele que estiver dentro da tua casa, com o coração conflito, amargurado, ser amado, possa ser transformado, ser amado, ministra sobre nós a libertação, ministra sobre nós a cura, Pai, ministra sobre nós, ser amado, a renovação do teu Espírito, Pai, querido Santo, ser amado, ser amado, aos nossos lares, Pai, repreendendo toda a manipulação, toda a perturbação, ser amado, e tudo aquilo que o inimigo tem posto, ser amado, para nos fazer um pisoteiro, ser amado, prisioneiro, ser amado, da ansiedade, da depressão, ser amado, da opressão, ser amado, para nos fazer um prisioneiro do pecado, Pai, querido Santo, queima, ser amado, tudo aquilo que é ímpio, tudo aquilo que é imposto, ser amado, tudo aquilo que vem de iniquidade, Pai, querido Santo, tem o nome de Jesus, Pai, limpa, ser amado, e purifica nossos lábios, com a brasa do altar, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, renova, ser amado, nosso corpo, com o fogo do Espírito Santo, Pai, querido Santo, levando a sua vida em nós, ser amado, tem o eixo do baú, no seu óleo, Pai, para que nós possamos se cruzejar, ser amado, na tua presença, afundar e saltar no teu Espírito Santo, Pai, em alegria, de vitória, ser amado pelo teu Espírito, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, que através da nossa vida, ser amado, nós possamos declarar a vitória sobre a vida das pessoas, Pai, ser amado, que nós possamos cruzar nas nossas mãos, ser amado, a alimentação, cura, renovação, ser amado, a restauração dos lares, Pai, querido Santo, nos rios, ser amado, como ferramentas afiadas, ser amado, para tua obra, Pai, ser amado, para as possamos, ser amado, ser amado, como Jesus Cristo lembra, ser amado, marco, caras, caras e colhidos, ser amado, para falar com o teu povo, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, nos passa, ser amado, a flecha que vai para a noite, Pai, para que nós possamos avançar, ser amado, não só o nome de Salvador, ser amado, que nós ouvimos, Pai, querido Santo, em nome de São Paulo, ser amado, que através dos nossos vídeos, ser amado, no canal, ser amado, nós possamos avançar pessoas, de outros estados, Brasil afora, ser amado, ser amado, não tem nome de Jesus, Pai, fora do país, querido Santo, muitos olham para nós, ser amado, e olham, ser amado, a simplicidade, ser amado, aqui, com o mês, ser amado, mas eu sei, ser amado, que o teu Espírito Santo, converte as imagens, ser amado, na grandiosidade, no teu nome, ser amado, porque por mais simplicidade que haja nessa casa, Pai, o que nós trazemos aqui, é o teu nome, nós agradecemos a tua paz, Pai, porque nós sabemos, Pai, que só a mente, através de ti, nós podemos ter a vida eterna, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, nos passa, ser amado, os teus filhos, ser amados, que nós possamos ser chamados, muito mais além do que a vida, e vai ser chamados de filhos, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, nos passa, ser amado, em nome de Jesus, declarar sobre as pessoas, ser amado, sobre as casas, Pai, que o teu Espírito renda, que o teu Espírito mexeu, Pai, ser amado, eu sei que o teu sacrifício, na cruz não foi no vão, Pai, querido Santo, em nome de Jesus, Pai, eu sei que aquele santo, que foi aspergido, será amado, o nome dele, ser amado, ele pode ser aspergido na nossa casa, mas não para o sacrifício, mas em forma de abraço, Pai, porque o teu Espírito agora, o teu Espírito cuida, teu Espírito cuida, Pai, e eu creio em nome de Jesus, Pai, que o culto de hoje, que vai ser o teu fascinante, nós que estaremos aqui, ser amado, será um culto de transformação, e tudo o que for levantado aqui, em obra, Pai, o Senhor age nos repensar, ser amado, não em forma de moeda de troca, ser amado, mas porque nós fomos obedientes ao teu povo, Pai, e eu creio em nome de Jesus, que nós fomos aqui hoje, transformados e abatecidos, para mais uma semana, e vencer o mundo assim como o Senhor fez, Pai, é neste momento em que eu te agradeço, neste momento de oração, Pai, Amém. 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 Amém.